Sofreu o pênalti, a chance do atacante fazer mais um golzinho pro time da Águia Que pode significar um golzão, pra bola vem Atenção Lucas Souza, autorizado, ameaçou, parou, chegou o batão Tá na rede Gol É da Águia É de Lucas Souza, cabeça número 20 Goleada, decretada no gramado do Marquinhos Pereira Com categoria, ameaçou, deu uma paradinha O goleiro levantou a cabeça, ele chutou E aí, bola no canto direito, o rasteiro, fundo de barbante Ampliado, marcador do Marquinhos Pereira Na marca de 32 minutos, etapa final de jogo Lucas Souza na rede, Paulo Roberto de Carvalho É, o Giovani acertou o canto, mas não conseguiu deter o chute forte, rasteiro, como você disse Queimando a grama no canto direito baixo do goleiro, o Giovani Foi na bola, mas o caminho já tava feito É o quarto gol do São José Pode vibrar, galera da Águia Antônio Carmo, o enigma de não subir no gramado do Marquinhos Pereira Hoje, acaba, Carmo Foi pro inferno esse negócio, né, Paulo? Acaba essa zica, essa bruxa, esse sapo enterrado Que o São José nunca subia jogando aqui no gramado do Marquinhos Pereira Que o São José nunca subia jogando aqui no gramado do Marquinhos Pereira Né, Paulo, o que o São José responde aqui no gramado do Marquinhos Pereira